Eu tô falando assim do lado, olha, cadê? Que caso? Posta que você tem uma voz de venda maravilhosa? Eu bem vi você catarolando ali, eu falei Ai, queria botar o microfone pra ouvir A voz dela é tão gostosa, gente, vocês já ouviram? Bota pra mim, por favor Aí, my boy Do Era Uma Vez, só pra gente ouvir, pra mostrar pra vocês como é bonita Não tem com vergonha nenhuma, cara Era uma vez O caminho no meio do nada Com sabor de chocolate E cheiro de terra molhada Era uma vez A riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra Quem dava mais felicidade Prazer de ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Na nossa liberdade Com a história de amor De aventura e de magia Só tem que haver Só tem que haver Quem já foi criança Se a riqueza contra a simplicidade Era uma vez O caminho no meio do nada Bem bonitinha, gente Vamos que vocês vão ver Nós estamos preparando o disco Pra mostrar pra vocês